Olá pessoal, vou ensinar para vocês aqui como fazer chave. Isso aqui é uma chave de vela que eu fiz para tirar a vela da moto 50. Na realidade eu não tinha o mesmo tamanho, então eu fiz uma com um pedaço de tubo. E pode também criar chave, se você quiser fazer uma chave 10, você queira mexer numa partezinha de algum motor, de algum canto que a chave não entra, lá onde você quer botar desse tipo aqui, então você faz qualquer chave com qualquer pedaço de tubo. Essa aqui é uma chave 10 que eu fiz. Uma chave 10, né? Isso aqui é um cone de eixo de bicicleta. Aquele espaçador. Aqui eu vou mostrar como é que eu fiz. Eu peguei a polca, aí eu boto dentro do cone. Eu boto dentro do cone, né? Aí depois eu bato os cantos dela. Nossa, meu irmão. Aí eu vou batendo. Todos os lados, tudinho aqui da polca. Eu bato eles todos os cantinhos, hein? Dando umas maçadas, tá vendo? Fica uma chave bacana aí para a gente poder trabalhar em canto onde essa chave aqui não entra. Só entra esse tipo de chave. Aí é uma ideia aqui para vocês fazerem chave. Agora aqui, eu vou mostrar aqui para vocês como aqui a chave de vela deu certo. E aí pode tirar algumas pessoas do prego. Às vezes não tem uma chave, você pode fazer uma. A grandona eu fiz com uma pequena, do mesmo jeito. Botei a polca. Botei a polca dentro do pedaço do tubo. Aí depois bati os cantinhos. Fui batendo cada canto. Aí virou uma chave. E deu certo. Agora eu vou mostrar aqui para vocês como ela não conseguiu tirar. Aqui é a moto. Aqui é a velha, certo? Encaixa certinho. Deixa eu virar ela. Aí aqui eu só fiz só um buraco mesmo. Só para não poder enganchar alguma chave aqui e dar uma força. A gente está fazendo o mesmo. Dando o prego. Aí. Aí. Vou tirar aqui para vocês verem. Ali como ela encaixa certinho. Certinho eu consegui tirar a vela com um pedaço de tubo. E aqui uma chave 10. A chave 10 aqui eu posso soldar um pedaço de vergalhão e fazer um cabo. E aqui eu posso usar em canto onde eu não consigo tirar as poucas. Está aí. Uma grande. Uma boa ideia aí para vocês. Não tem chave. Vamos supor que está precisando de uma chave 10. Aquela aí chave. E você só tem. Esse tipo de chave aqui. Mais ou menos não vai conseguir mexer. Mais uma dessa aqui rapidinho. Você faz o tamanho que você quiser. Tá valeu. Obrigado aí. E valeu. Até o próximo vídeo. Tchau pessoal. Tchau. 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 Tchau.